Boa tarde, gente. Como é que vai? Tudo bom? Aqui é mais uma história que nós vamos contar. É a história do Zé da Grota. O Zé da Grota era um caboclo. O Zé da Grota era um caboclo, caçador. Tinha um cachorro muito velho, acompanhava ele. E lá, em uma ocasião, ele foi fazer uma caixada. Lá para o lado do Bom Jesus. Serra do Brigadeiro, mais ou menos. Lá é muito grande. Sem arqueiro de terra, para tudo a aquele lado. É um lugar deserto. E o Zé da Grota foi caçando. Levou o cachorro dele. O cachorro já é mais de 30 anos. O cachorro nem dente não tinha mais na boca, não estava. O cachorro velho mesmo, banguela mesmo. Ele foi caçar, rodeando para lá, rodeando para cá. Ele escutou um negócio lá. O cachorro sumiu. Onde é o cachorro? O Zé da Grota sumiu. O cachorro chamava Leão. Leão bravo mesmo. O Zé da Grota escutou assim. O Zé da Grota, com a mão na espingalha. E pavilhou. E foi pegando. Aquela zoeira, mais ou menos só. E foi andando, andando. Você acredita no que aconteceu? O cachorro dele, o Leão Valente, brabão. E pegou um tatu. E virou o tatu. O casco dele estava... Não estava mordendo o casco, porque ele não tinha dente. Virou o tatuzinho de perna para cima. Mordendo a barriga dele. Como ele não tinha dente, estava fazendo costas. Aí o tatu estava rindo. É mais ou menos assim. Aí o Zé da Grota foi andando, foi andando. Chamou o cachorro. Vem cá, cachorro. Leão. Passa aqui, Leão. Leão estava quase morto. Já estava bem demais. O Zé da Grota foi andando para o Mata Bento. E foi chegando à noite. Foi chegando à noite, escurecendo tudo. Ele viu uma luzinha lá no meio do Grotão. Estava o Zé da Grota lá. Falou lá naquela luz. Onde é que tem luz, tem gente. Não é que chegou lá, tinha gente mesmo. Um casal. Um casal de pessoa. Um casal de gente. Um homem com 75, 80 anos. E uma mulher com 25, 30 anos. É, mulher novinha. Não é brincadeira, não. Eu gostava, não. Gostava de uma caça boa. Mas gostava de uma mulher boa e nova. Panela velha. Como é que é? Panela velha que faz ser feijão macio. É isso. Cavalo velha capim novo. É isso. É, cavalo velha capim novo. E o Zé da Grota chegou ali. Dois dias perdido no meio do mato. Uma fome. Saca com a barriga lá na cacunda. Ou com a cacunda na barriga. Já estava cansado. O Zé da Grota chegou e pediu uns. Ô, de casa. Ô, de casa. Ô, de casa. Ô, que é chacar, hein? Aqui é o Zé da Grota. Dá uma posada aí. Espera aí pra mãe de abrir a porta pro senhor. Eita aí. Zé da Grota quando viu que a mãe é novinha. Bonita. E ficou todo cheio de gravura. Olha o freio. Um gai desse. Essa mulher é novinha. Não sei não. Ah, se fosse comigo. Ah, se fosse o meu tempo. O Zé da Grota lá com seus 50 anos. O gai com 80. O Zé da Grota com 50, 50 anos. Tá novo, né? Tá bem novo. Meia idade. E a mulher é de uns 25 a 30. Então vamos pôr 30 anos redondar. Mulher bonitona. Cor morena, cor de jão. Morena, cor de canela. Cor da natureza. Morena bonita. Aí o Zé da Grota falou que tava com uma fome danada. A mulher do Zé, 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 a mulher do velho, fez um, uma broa. Fez uma broa lá e fez, partiu a broa em quatro pedaços. Quatro pedaços. Eram três. Cada um com o meu pedaço. Sobrou um pedaço. E o Zé da Grota, doido, querendo comer aquele pedaço lá, mas ficou sem jeito de pedir. Com vergonha. Quando foi lá pra de madrugada, e a mulher do velho, diz o Zé da Grota, falou assim, hoje tem carne nobra no pedaço. Hoje tem carne nobra no pedaço. A mulher falou, aí, o velho falou assim, pode deitar aí, Zé da Grota, vamos deitar mais três. Mas na cama só falou, não, não tem problema não. Não tem problema não, eu confio no senhor, minha mulher é jeitosa, ela também é gente boa. O Zé da Grota pôs a mulher no meio. O velho pôs a mulher no meio. O Zé da Grota na beirada. Não, o Zé da Grota no canto. O Zé da Grota ficou no canto, a mulher no meio e o velho na beirada. O velho com a espingarda dele lá. E o Zé da Grota, doido, pensando no pedaço de bolo. No pedaço de brolo, lá na partilheira, lá. Com a fome danada. Três horas da manhã, as galinhas dando a pular lá. Aí vai, o velho falou assim, a mulher falou assim, vai lá, Zé. Pega o cachorro do mato lá, bicho mexendo as galinhas e vai lá. Mas são três horas da manhã. Vai depressa. Ela é doida que o velho forçar pra quê? Ela, mas o caçador, fazer o tchaca-tchaca. Ela tá há muitos anos que ele tá com o velho aposentado. Ela pensou no caçador. Falei, esse caçador novo, 50 anos. Vou aproveitar agora. Aí o velho, do ano da casa, foi lá pro terreiro pra ver se tinha algum bicho do mato. Quando ele foi, a mulher do velho falou assim, aproveita, Zé da Grota. Aproveita que ele foi lá pra fora, anda, aproveita. Aproveita, aproveita. Ele falou, e eu vou aproveitar mesmo. Vou aproveitar que eu tô com uma fome danada. Sabe o que ele fez? Você pensou que ele tchaca-tchaca na buchaca da mulher do velho? Nada disso. Você corre, eu fui comer o pé da de bolo aí. Quando a própria aproveita, Zé da Grota. Ele aproveitou, mas foi o pé da de bolo. Bobão, né? Eu tinha que dar uma ajuda àquela mulher. Coitado que tava ali, desvalida. A maquininha tá seca. Calango tango no calango da lacraia. O bicho que mata o homem mora debaixo da saia. No meio que tem um buraquinho, é onde a madeira trabalha. Trem danada de mão. Gente, essa é a história do Zé da Grota. É o caçador. A mulher achou que ele ia aproveitar nela. Foi comer o danado bolo. Ô, Zé da Grota. Acorda, Zé da Grota. Gente, espero que vocês tenham gostado da historinha do Zé da Grota, hein? Tá passando o tempo aí. Feliz ano novo pra todos vocês aí. Dá um like e ajuda a nós, hein? Valeu? Zé da Grota e suas histórias. Tchau.